Estou aqui em Lima, isto é parte do restaurante, comi muito bem, fomos saltados, espero que a você também gostou, quede muito cheio e feliz aniversário de aulas e há um ano com as aulas, eu gostei também muito das aulas, obrigado por sua ajuda para aprender a ler por eles, por a dica de saúde, todas as coisas que você tem, eu também, muito obrigado, vou ensinar um pouco do restaurante, esta parte é toda, o restaurante não é muito grande, mas mais ou menos assim. Obrigado.